Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física Eletromagnetismo do livro do Halliday, capítulo 23, exercício número 39. Vamos ao enunciado. Na figura 2349, uma pequena esfera solante de massa m igual a 1 miligramo e carga que é igual a 2 vezes 10⁻⁸ C, distribuída uniformemente em todo o volume, está pendurada em um fio isolante que faz um ângulo θ igual a 30 graus com uma placa vertical, isolante, uniformemente carregada, vista em seção reta. Considerando a força gravitacional a que a esfera está submetida e supondo que a placa possui uma grande extensão, calcule a densidade de carga σ da placa. Bom, então aqui temos a placa com uma densidade de carga σ, aqui temos uma esfera que está carregada e possui uma massa. Bom, para ela permanecer aqui no teto tem que estar em equilíbrio. Quais forças a gente tem atuando sobre a esfera? A gente tem aí a força peso, que é a força gravitacional, massa vezes gravidade. A gente tem um cabo, então nesse cabo aparece a tração, a gente coloca aqui o eixo oposto aí, ângulo θ. E como temos aqui uma placa carregada e uma aqui está carregada, a placa exerce uma força elétrica sobre a esfera, que é o que mantém o equilíbrio, ou seja, que mantém ela afastada. E como é positivo e positivo, essa força é de repulsão. Então aqui a gente tem a força elétrica, tá? Bom, então agora a gente faz aí a decomposição da tração, né? A decomposição da tração vai ficar uma componente aqui, com o ângulo vai ser T o seno do ângulo θ e a decomposição aqui, sem o ângulo, é T seno de θ. E a gente aplica o equilíbrio para aí sim achar a carga que vai aparecer dentro dessa força elétrica, tá? Então começando aí, ó, equilíbrio somatório de forças em x igual a zero. Para a frente positivo, a gente tem aí força elétrica e tem menos T seno de θ. Menos T seno de θ. Isso igual a zero. Vai ficar um igual a outro, vamos para lá. Vou deixar desse lado T seno de θ e do outro lado a força elétrica. Vou chamar a equação. Aí eu vou fazer o equilíbrio em y, somatório de forças em y. O som tem que ser igual a zero. Referência para cima, positivo. Eu tenho para cima T cos θ. T cos θ. Para baixo eu tenho menos mg. Isso igual a zero. Deixando T cos θ isolado aqui, vai ficar igual a mg. Agora, eu não quero saber a tração. Então, eu vou dividir a equação 1 com a equação 2, tá? Ou isolar uma aqui, substituindo a outra. Eu prefiro dividir. Vou dividir a equação 1 pela equação 2. Então, dividindo a equação por 2. Então, a gente tem T seno θ igual a força elétrica. Vai ficar dividido por T cos θ igual a mg. Desse lado, a tração córvula, tá? Seno sobre cosseno fica tangente de θ. Do outro lado fica força elétrica sobre massa vezes gravidade. Isolando a força elétrica, a gente vai ter força elétrica é igual a massa vezes gravidade vezes a tangente do ângulo θ. Agora, a gente precisa lembrar o conceito de força elétrica. O conceito de campo elétrico. O campo elétrico é uma determinada força dividida pela carga, tá? A força elétrica. Ou seja, a força elétrica é igual ao campo vezes uma determinada carga. Quem é o campo elétrico que está sendo aplicado aqui? É o campo causado pela placa, que é uma placa grande, tá? De grande extensão. Ou seja, o módulo do campo com uma placa de grande extensão é a densidade dividida por 2y0. Então, a gente vai ter que a força elétrica vai ficar sob 2y0 vezes a carga, tá? Então, a gente aplica aqui nessa equação, a gente vai ter que ser igual a massa vezes gravidade vezes a tangente do ângulo θ. Isolando aí a densidade superficial, que é o σ, a gente vai ter 2y0 vezes a massa vezes a gravidade vezes a tangente de θ. Tudo isso dividido pela carga aqui. Tá? Essa é a densidade. Agora, a gente calcula para os valores dados, né? Converte os valores para o σ. Na verdade, o que a gente precisa converter é a massa que está em miligramas. Aqui já está em pulo de montanha. Então, transformando essa massa aí, a gente tem um mili. O mili representa 10⁻³ grano. E, convertendo grano para quilo, a gente tem que 10⁻³ grano, que é mil grano, está para 1 kg. O grano vai cortar com grano. Esse 10⁻³ sobe por 10⁻³. Vai ficar 10⁻³. Então, é assim. 10⁻³ quilo. Agora que a gente converteu aí para cima, a gente pode substituir, né? E calcular essa densidade mesmo. Vai ficar 2 vezes ε⁰, que é 8,85 vezes 2⁻². Na unidade, m² dividido por newton, metro quadrado. Vezes a unidade, que é de 1 vezes 10⁻⁶ quilos. Vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vezes a tangente do ângulo teto, que é 30 graus. Tudo isso daí fica dividido pela carga. A carga é de 2 vezes 10⁻⁸. 1. Fazendo a nossa análise dimensional aí, ó. Quilo vezes m², isso aqui dá newton. Então, todos esses termos aqui, corta com esse newton que está dividindo, tá? Aí, 1³ corta com o quadrado. Vai sobrar 1³ por metro quadrado, que é a unidade de densidade de cargas. Calculando isso daí, a gente vai achar 5,0, deixando com 2 logaritmos significativos, que foram os valores fornecidos, vezes 10⁻⁹ na unidade de carga, que é 1 por metro quadrado, unidade de arcos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!